E voltamos a falar de polícia aqui no painel paulista porque um carro foi roubado no centro de Araraquara na noite desta quinta-feira. A condutora de 46 anos de idade relatou à polícia que estava pela avenida Cristóvão Colombo, momento em que foi abordada por dois bandidos que estavam em uma motocicleta modelo Falcon. O garupa estava simulando estar armado, assumiu o volante do veículo, uma modelo BMW, ano 2011, de cor preta, com placas de São Paulo. Este bandido fugiu com o carro em alta velocidade. Ele foi acompanhado logo em seguida pelo bandido que estava na motocicleta. A polícia realizou buscas, mas até o momento o carro não foi encontrado. Ainda na noite de ontem, um frentista foi roubado em um posto de combustíveis no Jardim Paulistano. A vítima relatou que estava trabalhando no posto de combustíveis, momento em que foi dominado por um bandido que estava com um capacete na cabeça para encobrir o rosto e também estava armado. O bandido anunciou o roubo e levou do local uma quantia de dinheiro que não foi divulgada. A polícia esteve no posto, fez patrulhamento, mas até o momento o bandido não foi localizado. Os dois casos foram registrados em boletim de ocorrência e vão ser apurados agora pela Polícia Civil aqui de Araraquara.